A mulher que me adora Seu rostinho é de coroa Seu corpinho é de menina Se fico distante dela Aumenta a minha saudade Mas quando estou em seu braço É só felicidade Só felicidade A gatinha é ciumenta Mas é muito carinhosa Seus beijos tem vitamina De uma fruta poderosa Só com sabor de morango De uma boa qualidade Quando beijo a sua boca É só felicidade Só felicidade Só felicidade Só felicidade Só felicidade Só felicidade Há muito tempo que tenho Um louco apaixonado há muito tempo que tenho Mulher é uma vitamina que não perde a validade É doce que não engorda, é só Só felicidade Obrigado